Ganhar dinheiro no Minecraft é super pânico, mas o que mais ainda é ganhar ele sem fazer nada. Nesse mapa a gente ganha dinheiro ao minerar, porém a gente pode evoluir as picaretas pra deixar mais rápido ainda. E comprar máquinas que ganham dinheiro automaticamente. Dá pra ganhar desde 1 real por segundo até 10 mil no nível máximo. Fazemos muitas coisas pra fazer. Como descobrir os segredos da mina, comprar novos itens, bloquear os minérios secretos e no final liberar o banco secreto. Agora pra você ver como é o final desse mapa pensando, se inscreve e vê o vídeo até o final. Menino Tuguin! Que susto! Que isso, amigo! Tuguin, a gente tem um objetivo nesse mapa. Primeiro de tudo, baú. Toma metade das tochas e metade dos pães. Tá, mas eu não tô entendendo. O que é pra fazer? Calma, eu vou te explicar. Tá vendo? O que tá escrito nessa placa aqui? É... Cobblestone Collected. Tá em zero, né? Mano, Tuguin, esse aqui é o Query Miner. Basicamente, a gente pode fazer o quê? Quebrar pedra. E coletar a pedra. Quando você coleta, ela vira dinheiro. Você tá vendo ali que, ó, a cada pedra que a gente tá pegando, ó, você tá com 30, 40, 50. Tá bom, vem cá na casa agora. 60, 70, 70, 80, 90. Ai! Vorta, volta! Olha aqui, ó. A gente vai juntando dinheiro conforme a gente quebra as pedrinhas. E aí que entra o tia da brincadeira. Com cinco, a gente pode comprar outra picareta de madeira. Com duzentão, uma de pedra, uma de ferro, uma de diamante e a de nederita. Por 100 mil. Coisa boba, né? Você vai ver o tanto que eu sou pro player que eu vou pular um desse espaço. Ó, o ideal seria comprar um desse. Depois um desse, depois um desse. Eu vou direto nesse aqui. Você percebeu que a cada pedra que você quebra, você ganha 10 conto. Como você vai chegar em 100 mil? Ah, mano, cavando 100 mil vezes aí. Você sabe que é 10 mil pedras isso, né? Ah, vamos lá. Eu não acredito. Além disso, também temos alguns outros itens bem legais pra comprar, como uma cama. Mas, Tuguin, a brincadeira não para por aí. Agora é a parte legal. Vem cá. Tá, 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 tá. Vamos lá, peraí. É muito complexo pra mim, entender. Calma, calma, calma. Eu entendo que você tá complicado, né? Tuguin, por 200 conto, a gente tem um upgrade. Vamos chegar a 200 conto, aí você vai ver como funciona. Pode ser? Tá bom, eu já. Ah, não tem um 200 conto ainda não. Não, não tem, não tem. Nosso dinheiro é compartilhado. Vamos quebrar as pedras aqui, Tuguin. Vamos aceitar nossa vida, nossa realidade. As coisas aqui podem quebrar também? Pode quebrar tudo. Tudo é nosso. Tuguin, quando foi a última vez que você ficou assim, bobinho, quebrando pedras. Quebrando pedras pra todo lado. Ah, mas não lembro, mano. Só uso criativo. Pera, o quê? Ah, nada, nada, nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, Tuguin, eu vou falar pra você, cara, quando eu era criança, eu tinha um sonho, mano. Ir lá comprar abóbora, porque nós já temos 300, então, Tuguin. Passou rápido. 360, tem mais que eu sei. O nosso dinheiro é junto, Tuguin. Ah, é? Eu não sabia disso. Ó, eu vou comprar aqui, ó, a mão, a mão que ajuda, aqui, ó. Ela vai cair aqui do céu, ó. Riu. Bom, você conseguiu ver, né? Aqui, Tuguin, aqui, Tuguin, aqui, Tuguin, caiu, sim. Ó, fica olhando aí, eu vou comprar mais uma, que a gente tem dinheiro. O que essa mão, ó, essa mão da ajuda faz pra gente, Tuguin, é que ela consegue uma pedra, ou, na realidade, ela consegue um real a mais por segundo. Olha pra cima aí, ó. Cadê? Aqui, ó, aqui. Cadê? Aqui? Onde? Tuguin, eu desistii você. Bom, eu vou começar a quebrar minhas pedras aqui sozinho, Tuguin, por causa que eu já desisti da sua existência. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a picareta nova lá. Eu falei que eu ia pular o estágio lá, mas, pô, uma preguiça. Peraí, quanto que custava a outra? Acho que era 200? Não. Não. Acho que era 300, não. Era 300, pega 300. Peraí, vai quebrar nem, vou dar um zóio, peraí. Ah, olha só, a abóbora, ela tá cavando pra gente, ó lá. Eu expliquei toda hora pra você, Tuguin. A próxima picareta é duzentão, mano. Eu comprei aqui. Comprou, tá bom. Comprei. Você não vai comprar uma pra você, não? Ah, mano, é que eu vou ter que caminhar até lá e pegar um pra mim, maior preguiça. Mas você vai quebrar mais rápido daí, né? Vou lá. Você é um velho. Mano, como você pode ter 10 anos e você não vai reclamar? É, eu me prendi com house, mano. Caraca, mano. Mano, Tuguin, me tira uma dúvida. Você acha mesmo que esse mapa aqui vai simplesmente a gente quebrar essas pedras e parar por aqui? Eu tenho uma dúvida aqui, mano. Não, pode perguntar. Mas a gente vai cavar aqui, vai, o buraco vai ficar cada vez maior, vai recuperar, não? Boa pergunta, boa pergunta. Peraí, 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 peraí. Será que dá pra cavar até a bedrock? Tem uma parede, será? Não, agora eu fiquei curioso. Vamos cavar reto aqui, Tuguin. Vamos cavar reto. Vamos lá. Calma aí, calma aí. Vamos descobrir. Cava de cima que eu cava de baixo, vai. Como assim? Ih? Vai, vai, vai. Só o bloco de cima. Aqui. Endesito. Pera aí, e pra baixo? Pra baixo? Vou cavar aqui, vou cavar aqui, vou cavar aqui. Cavar também, cavar também que nós já pega as pedras. Chegou a bedrock? Tô chegando, tô chegando. Falta, não tem bedrock não, Tuguin. Tem musgo. Bom, ó, Tuguin, enquanto você vai fracassando aí tentar me derrubar, eu vou... Para de tentar voltar, você não vai conseguir. Dá, não me deixa esse jogo. Não, eu que tô caindo só. Não, não me derruba. Não me derruba, não me derruba. Tuguin, olhando aqui, ó, você pode ver que tem uma parede... Eu caí direto, sem querer. Tuguin, olhando aqui, você pode ver que tem uma parede aqui, ó, né? E, ó, você pode traduzir pra gente, por favor? Do meu jeitinho? Do jeito que você achar melhor, eu quero saber o que tá escrito aqui. Mano, você vai pagar uma taxa pra gente liberar um cruzamento aqui, ó, uma... Ó, aqui, ó, tem dois locais pra ir, Tuguin. Já melhorou, né? Já melhorou, né? Isso aqui é a caverna. O que tem aqui na caverna? Eu não sei, não tem nada escrito. Ó, tem coisa aqui, ó. Tem copper block, tem iron block. Ó, deu um monte de mineral aqui. Perto do botão, perto do botão. Ué? Bom, vamos olhar o outro local também, Tuguin. Vai ver, a gente descobre no futuro o que acontece aqui, né? Ah, não sei, mano. O outro é o... É a padaria aqui, ó, mano. A padaria, a padaria de suco. Salve! Ih, o cara não tem nome, Tuguin. Tem sim, pô. Qual que é? O nome dele é Sansão. Meu Deus do céu, tá bom. Ó, aqui, peraí, duplicar... Tuguin, se a gente comprar isso daqui, a gente não ganha 10 conta a cada pedra que a gente quebra? Vai começar a ganhar vintão, vai duplicar. Tá, tá, vamos fazer o seguinte, fica aí. Eu vou tentar, eu vou tentar cavalar, e aí quando tiver dinheiro suficiente, você compra aí. Você vai chegar até mil, então? Eu vou, eu vou, sozinho, sozinho. Tá, nem rico de não, enquanto você for, olha aqui, ó. Dá pra comprar pães, dá pra comprar uma bota que faz a gente cair e levar menos dano. Tem uma poção de pressa pra minerar rápido, e uma ferramenta de arqueologista, que é uma página delita, mas custa um milhão. O que é esse de arqueologia? Será que você, tipo, você cava e você encontra um dinossauro, um rolezinho? Mano, ia ser doido, né? Eu ainda não sei, não. Tuguinho, acelera aí, Fih, falta muito. É, moço, eu tô cavando aqui, calma. Eu tô aqui, eu vou tirar uma soneca aqui, mano, vou pegar um travesseiro aqui pra dormir enquanto isso. Calma, ô, você é muito depressado. Mano, eu peguei aqui um bagato tubarão, a gente vai dormir, a gente vai dormir, tá bom? Tá, mas enquanto eu tô cavando aqui, o que é isso aí que você tá usando, mano? O que, o que? Essa blusa bonita aqui, Tuguinho? Esse, esse casaco aí, esse moletom aí, mano. É a roupa do canal, Tuguinho, no primeiro link da descrição. Eu achei bonito, eu vou ganhar um também. Vai sim, vai sim. Tá bom, obrigado, eu quero um desse. Tamo junto. Tuguinho, mil e um! Ó, para de quebrar. Ó, quebra uma. Ó, você viu que tá subindo de 10 em 10, né? Eu vou comprar aqui, vamos ver. Vou cavar, vou cavar. Foi de 10 para 20. Mano, pra 20, Tuguinho, o dobro de 10 é 20. Tá, tá, eu mostro triste. Tuguinho, eu vou te ajudar. Mas a parte boa é que, além da gente ganhar o dobro de dinheiro, a gente pode começar a comprar aqueles upgrades lá, e com ele a gente vai ter ganhando pedra, sem ter que minerar, cara. Ah, é, mas eu não aguento mais minerar, mano. Você cansou já? Eu tô cansado já, mano. Ó, acaba aí, eu vou. Você quer ir lá comprar um upgrade? A gente pode ir lá comprar um. Eu vou lá, não, a gente não, fica aí. Não, é desse lado aqui, ó, desse lado. O de lá, o próximo é 10 mil. Mas aqui, ó, Tuguinho, se a gente comprar uma fornalha por 600 conto, a gente vai ganhar quatro pedras por segundo. Olha lá, cadê ali, ó. Cadê, 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 cadê? Ali, aonde? Aonde? Pra cá? Ele, ele, ele tá fingindo, não é, não é possível. Bom, eu vou te comprar mais uma fornalha aqui agora. E, ó, Tuguinho, peraí, o que que tem aqui? Coloque seis blocos nas ruínas para abrir o banco. Tuguinho, dá uns pulos aqui, ó, pra tu ver. Cadê? Tem um banco ali. Tem um banco de utopia. Ó, tá, eu acho que eu entendi o enigma. A gente tem que dar algum jeito de minerando, talvez, para conseguir os blocos de minério, para a gente colocar naquela suína lá. Então, teoricamente, eu acho que a gente vai ter que limpar essa mina mesmo, Tuguinho. Ah, uma preguiça, cara. Eu não aguento mais trabalhar, velho. Mano, Tuguinho, faz o seguinte, então. Fica parado aí. Tira uma forda aí, eu vou minerar, tá bom? Eu tenho que ajudar, porque tu sozinho aqui eu não confio, não, mano. Tá bom, então. Então, eu conto com a sua ajuda, Tuguinho. Você consegue, tá? Obrigado pela ajuda. Trabalho, cara. Oh, 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 oh. Eu tô tomando uma agulha aqui, Tuguinho. Oxe, cara, eu tô vagabundando aí, moço. Oh, mano, me deixa em paz. Eu já tenho 1.500 dinheiros, Tuguinho. Só minerando sozinho aqui. Sozinho, sozinho, aham. Sozinho. Eu também não vou ajudar mais, não, velho. Você viu tudo eu aqui, né? Ô, Tuguinho, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar achar as bordas aqui, vamos cavar nos quatro cantos e tentar achar o fim pra saber o tamanho dessa mina. Não era bom a gente cavar tudo só depois que a gente achar o negócio de arqueologia? Vai que aparece um dinossauro aqui. Então, aqui, a arqueologia é com uma pá. Acho que não vai dar pra quebrar a pedra com a pá. Tá, então vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, aqui não dá já, Tuguinho. Oxe, dá assim, ó. Não, a pedra lisa não dá, a pedra lisa não dá. Eita, será que a gente chegou no fim já? Parece, me parece o fim, mano. Oh, essa cavera é pequena, até. Ô, nós tá desbravando tudo, Tuguinho, nós é muito bom. Já tá com 3.700. Eu vou comprar uns upgrade pra nós, Tuguinho. Ou você quer comprar duas picareta? Mano, eu tô achando que picareta é mais da hora, velho. Picareta? Então vamos comprar umas picareta então, Tuguinho. Mas será que dá pra comprar duas? Vê aí, é bom que você... Vamos ver, vamos comprar pra quem trabalha mais, né? Ah, mas dá pra comprar os dois. Deixa eu comprar uma pra mim agora. Aí, ó. Aí. Ô, ô, Tuguinho, pra você que não trabalha nada, é preguiçoso, vamos juntar 10 mil pra você ter uma cama pra dormir? Só eu fico aqui trabalhando? Não quero falar contigo, não. Você tá me ignorando, Tuguinho? Eu fiquei bolado agora, eu fiquei bolado. Fala que eu não trabalhei lá. Ô, ô, foi quase, foi quase, foi quase. Eu não caí, eu não caí, eu não caí, eu não caí, eu não caí. Eu nem precisei empurrar, mano. Não que eu ia empurrar, mas... Você ia me empurrar, cara? Não, não ia não. Olha os meus olhos aqui. Não, não, não. Não, 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 olha aqui, olha aqui. Você ia me empurrar. Não, não, não. Tuguinho, olha pro lado. Que isso? Eu... Sai, 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 sai. O baú. Você tem que ter melhor no PVP. Não, sai, sai, sai. Tuguinho, eu te dou mil longas pra você parar. Ai. Eu comecei a bater primeiro, como que você me matou? Ah, eu tô batendo com o garoto de pedra. Eu ganhei um Quarry Teleporter. Se a gente colocar esse item na segunda mão, a gente vai pro topo da mina. Não droppou, eu queria roubar. Tá bom, tá bom. Não, 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 eu vou testar o item, tá bom? Tuguinho, olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. Não desce, só olha, só olha. Oh, olha pra cima. Tem um desse pra mim. Só tinha um. Pera, eu acho que tem pra comprar na loja, não tinha? Eu acho que era lá na outra loja. Deixa eu ver aqui. Eu não preciso dessas coisas aí de fuleira, não. Eu não preciso. Ai, eu droppei, eu perdi minha picareza. Mano, Tuguinho, dá pra gente duplicar de novo o quanto a gente ganha por pedra, se a gente conseguir 10 mil. Pô, tá bem caro, né, mano? Peraí, eu vou comprar os upgrades pra nós, então, fechou? Tá bom, tá bom. Que os upgrades, os item vai vir mais rápido e fica mais fácil. Eu tô acabando aqui, ó. A gente já vai chegar a 5 mil agora, graças ao meu esforço e trabalho duro. Tá bom, Tuguinho. Tuguinho, atualmente, a gente tá ganhando 20 conto por segundo sem fazer nada. Ah, é? Agora, estamos ganhando 40 conto por segundo. Ah, da hora, da hora. Meu Deus, olha quantos itens aqui em cima, Tuguinho. Cadê? Onde? Ô, tá ficando bonito. Tá, deixa eu ir em cima pra olhar isso aí. Ó, tu percebeu que tá sempre de noite aqui? Sim, precisa de uma cama, né? Verdade, né? Vamos juntar 10 mil. Tá, ó, ó, olha ali em cima, ali quantos itens tem agora dos upgrades. Onde que é as abóboras? Aponta aí pra mim. Vai lá. Você tá usando alguma textura? Hã? Você tá bem, Tuguinho? O que que foi? Eu não vou descer. Eu vou minerar aqui. Eu vou minerar aqui. Você tá usando a minha cara, né? Peraí, você desceu a escada aqui? Tinha alguma coisa? Ah, não tinha nada. Não, eu tô procurando, eu tô aqui elogiando aí. Eu não achei nada. Você tá o quê? Elogiando? Aqui, olha aqui, olijando. Hã? Eu não vou repetir de novo, não. Você tá me zoando aí, meu. Não, não, não. Eu parei de te zoar, namorador. Ó, acho que eu cheguei no limite aqui. Tem stone? Peraí, um bloco de mosgo lá. Tem bloco de molas. Peraí, eu tô colante. Ué? Não é um bloco de mosgo. Peraí, vamos cavar reto pra ver se a gente chegar naquela escada lá. Lembra que tinha? Ô, Tuguinho, vamos reto aqui, dá licença. Sai, sai, sai. Tô, Tuguinho, tô vendo sua cabeça por dentro aqui, cara? Peraí, peraí. Não, encosta ali, encosta ali. Ó, Tuguinho, encosta aí. Deixa eu ver. Tô vendo sua cabeça aqui por dentro, mano. E comprovado, mano. Não tem nada. Cabeça uca. Ô, você também não tá sabe, Zé. Ô, sai, você nem tem provas, nem tirou foto. Só porque, cara, tá gravado. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Ah, tem mais pra cá, ó. Aqui na parede, mano, a gente é besta. Mas no outro era a parede aqui? É parede, é parede. Confirmado, é parede. Não precisa subir, não. Pô, mas eu não entendi por que aqui embaixo tem mosgo bem no centro. Tipo, não é um quadrado, não é proporcionado. Às vezes é pra indicar pra gente que é o centro, né? Ou não? Tá, eu vou tentar comprar algum upgrade aqui em cima, velho. Tá bom, eu queria comprar a cama, cara. Eu queria de verdade comprar a cama. Tá, vamos comprar essa cama. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, Tuguin. Ah, então eu reclama. Ó, Tuguin, você virou um trabalhador revoltado lá. Tu vai gastar o dinheiro em vez de comprar a cama, né, amor? Tu vai gastar o dinheiro mesmo? Tu vai realmente gastar o dinheiro? Vai, compra lá, você lá. Pode mesmo? Eu vou comprar a cama, eu vou comprar a cama. Eu vou comprar a cama. Ah, eu morri também. Como? Tuguin, compra a cama, Tuguin. Compra a cama, compra a cama. Cadê? Ô, Tuguin, na moral mesmo, né? Eu trabalhando que nem louco ali, que nem um condenado. E você gastou todo o nosso dinheiro numa cama, pra ficar à toa aí. Era só pra fazer essa piada. É sério que você queria essa cama, só pra fazer essa piada. Sim. Eu não acredito. Eu tô dormindo, dá licença. Ô, Tuguin, você sabe que nós estamos gravando em live, né? Os membros, né? Aham. Doaram o cincão. Falando o quê? O nosso inscrito que doou o cincão acabou de falar. Agora eu sei porque o Tuguin é uma tartaruga. O cara é lento pra caboges. Eu não sei o que é caboges, mas eu concordo com você, inscrito. Eu não sei se eu sou lento o suficiente pra... Eu não entendi caboges, eu acho que eu sou muito lento. Eu acho que ele inventou essa palavra. Se alguém souber, comenta aí, gente, na moral. Mas, ô, Tuguin, ó, você percebeu que a gente cavou um pouquinho pra esquerda? A gente deixou essa sala, né? Então eu vou cavar pra direita aqui. Ô, sai! Não, você esperou eu ter a ideia pra começar a me copiar mesmo? Então, então, vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar. Nossa, você não tá sentindo fome, não? Eu não. Nossa, eu tenho um pão, eu tô caçando toda hora meus pães. Eu tô fazendo dieta. Ah, entendi. Dieta de Nutella, batata frita, hambúrguer, Coca-Cola. Ah, essa dieta é boa, você tá tentando chegar em qual nível? Funeral? Que isso, cara? Ô, por que você tá cavando meu pé? Tá sujo. Ah! Ô, eu tô aqui encando o que tá aí embaixo. Ah, eu tô aqui me na moral. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Esse lado da mina é seu e esse lado aqui é meu, tá bom? Cada um minera do seu lado aí. Seu lado tá muito feio aqui, eu preciso ajudar aqui. Sai! Eu vou comprar upgrade! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu sei por que eu não tô sentindo fome, eu só morro e recupero a minha fome. Tuguin, eu te desafio a não morrer mais. Ah é? Porque ah é? Foi um desafio isso pra você? Tuguin, Tuguin, Tuguin. Olha quantos dinheiro por segundo nós tá ganhando. Você gastou todo o nosso dinheiro, mano. A gente tá ganhando mais dinheiro. Olha o nosso dinheiro agora, Tuguin, subindo de 100 em 100. Então eu não vou mais cavar não, já tá subindo rápido aí, não tem nem pra que mais cavar. Ah, Tuguin, nós temos que cavar pra achar as coisas, cara. Ah, Tuguin, tem upgrade de TNT pra gente explodir a mina? Podia ter, né, mano? Ui, ia ser bom, né? Eu tô olhando aqui, ó, nas ruínas a gente não tem nada ainda, né, cara? Mas eu não entendi como é que isso aqui funciona, a gente tem que fazer parkour aqui. Não, eu acho que a ruína é só o local pra gente colocar os blocos que a gente vai achar. Tuguin, eu vou comprar uns pães pra mim. Eu queria comprar picareta, mano. Ah, que pão, mano, é só morrer que resolve a situação aí, mano. Quanto custa a próxima picareta? É 15 mil, vamos ter que cavar, hein? 15 mil diamante ou de ouro? Não sei, diamante, eu acho. Não tem de ouro, eu acho. Oh, mas devia ter de ouro, por causa que é de ouro quebra mais rápido e as picareta não gastam, se parar pra perceber. Ah, é roubado, né? Acho que por isso que não tá vendendo. Ó, vamos na de 15 mil direto? Mas a gente não tem esse dinheiro. Ah, vamos trabalhar, né? Pô, faz sentido. Tuguin, eu vou comprar mais upgrade. Mano, Tuguin, olha a grana que estamos ganhando agora. Olha que rápido tá subindo dinheiro. Eu vou nem mais cavar, já tá subindo dinheiro sozinho. Mano, eu tô falando, você tem que entender, mano, que tem coisa que às vezes na vida você não pode, tipo, duvidar da vida por causa que as coisas estão acontecendo enquanto você tá duvidando que elas vão acontecer, sabe? Ah, eu tô fazendo uma tramóia aqui, depois você descobre. Tá fazendo uma o quê? Tramóia. E qual que é a sua tramóia? Não vou falar, senão minha tramóia não vai funcionar. Mano, acabei de ver, Tuguin, que eu tinha entrado com outra skin pra gravar e não funcionou. Eu tô com a minha skin de samurai. Ah, é? É? Eu quase entrei de ter que ver mesmo, sabe? Imagina ele aqui. Peraí, você e ele? Hã? O que tu achou aí? O que tu achou aí? Não achei nada. Ah, que você começou a fazer voz estranha aí, eu falei, mano, cara, achou que uma coisa está escondendo. Ó, estamos com 15 mil, dá pra comprar picareta, hein? Mano, Tuguin, pode comprar pra você, por causa que eu me mudei. Eu não tô mais aqui, ó. Eu moro em outro lugar agora. Aí o cara gasta primeiro que eu. Peraí, eu vou comprar rapidão antes que você gaste o dinheiro aí. Tuguin, você nunca vai me achar. Eu tenho algo que você não tem, eu tenho algo que você não tem. Uma picareta encantada. Ela vem encantada! Mano, Tuguin, eu não tô te vendo, peraí. Eu tava fugindo de você, mas agora eu tô indo aí, calma aí. Mano, vamos reatar nossa amizade, tá bom? Não, eu não quero. Cheguei! Cadê você? O que que ela vem encantada? Ela vem encantada com... Ah! Quase. Essa é minha tramóia! Essa é minha tramóia! Essa é minha tramóia! Tá, ela vem encantada com eficiência 3, mano. Cara, ô, do nada. Eu vou comprar uma também se você me dá licença, tá bom? Ah, vai. Ah, ficou com inveja, nem ia comprar picareta. Agora vai comprar, né? Eu tô vendo, eu tô vendo. Mano, Tuguin. Duzentão por segundo. Ah, eu quero saber disso, eu quero saber de picareta, mano. Ah, agora você o cara... Ô, você precisa saber disso, por causa que se você começar a ganhar 100 mil, você pode comprar a picareta suprema. Pô, essa picareta aqui é boa, cara. É boa, né? É rápida. Não, eu tava criticando, mas eu queria deixar claro que eu retiro minhas críticas dessa picareta. Cara, só foi ver com a minha picareta bolada aqui, ficou com inveja. Ô, cara, mano. Ô, cara, mano. Ele tentou mesmo, ele tentou mesmo. O tiro saiu pela culatra, tá ligado, Tuguin? Ô, mãe, mas eu tentei, o que importa, né? Não. Não gostei dessa negativa ainda. Ô, louco, por quê? Você tenta me matar ali embaixo. Ô, o namorador. Para aí, para aí, mas é amigo ou namorador. Dezessete, dezoito mil, dezenove mil. Ó a velocidade. Peraí, você tá tentando comprar alguma coisa ou você tá só contando só? Só tô contando. Comprou seu upgrade, Tuguin, já que vai ser ganhando bastante? Eu não, ué. Eu tô minerando aqui, isso vai atrapalhar minha mineração aí. Não, mas tu pode minerar. Tá, vou lá comprar um upgrade, peraí. Obrigado, tá bom? Cê é o cara. Ô, cê quer que eu te conte minha tramóia aqui? Ô, pode contar. Eu cavei até lá embaixo, até o limite. Você calvou? Ah, não vou falar. Não, fala, 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 fala. Eu cavei até o limite em volta da escada. Ou seja, não tem como a gente pegar carona pela escada. Tem que descer tudo para depois subir tudo. Pera, eu não entendi. Depois cê vai entender. Tá, tô aqui. Cadê? Ah, agora? Tenta subir a escada aí. Ah, não. Ué, eu não entendi. Eu ainda não entendi. Vou derrubar, vou derrubar. Ué, o que você tá tentando fazer? Deixa quieto. Cê acabou com o meu pulso aí, meu pulso da queda. Tuguin, vou comprar a Pedra do Conhecimento. Aqui tá escrito. Tá, aqui que a Pedra do Conhecimento faz. É uma estética de livro. Onde é que vai cair? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, Tuguin. Aqui, ó, perto da escada. Cadê? Aqui, perto da escada. Sai, sai. Não, paz, paz, paz. Continuar cavando aqui. Eu só tava cavando. Quarenta de pedra. Ô, peraí, ô, 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 Tuguin. Dá pra comprar aquele negócio de ganhar o dobro quando minera uma pedra. Agora cada pedra vai valer quarenta, mano. Tu quer lá comprar? Ah, tá. Mas que lado que é mesmo? Eita, eu vou com você. Peraí, vamos passear, Tuguin. Cadê você? Segura na minha mão e me leva lá. Ah, não. Segurei na sua mão aí, ó. Peraí, tá, tá, tá. Eita, Tuguin saiu. Vou dormir enquanto isso. Meu jogo crachou. Ô, 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 Tuguin. Bora trabalhar aí, cara. Tô aqui quebrando as pedras aqui, mano. Trabalhando igual louco. Trabalhando igual louco, mano. E você tá indo fora do jogo aí, cara. Ô, Tuguin. Sentir sua falta, mano. Tuguin, tu sai do servidor e tu volta. Você já tá na cama de novo. Você é um preguiçoso, hein, Tuguin. Na moral, na moral. Ah, moço, eu não quero. Ah, eu vou desconectar de novo, hein. Tuguin, vem comigo. Vamos lá na loja comprar seu upgrade, vai. Comprei, Tuguin. Aí, ó. Pronto. O próximo agora é 100 mil, Tuguin. A gente não tem condição, não. Meu Deus, tem um que é um milhão, velho. Então, a ferramenta de arqueologia que você queria é um milhão também. Então, falta um pouquinho ainda. Tá, tem uns trem da hora aqui, hein. Quer falar, não? É, usa, que é bom. Peraí. Vamos comprar rápido, ó. Não, 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 não. Sai, sai. Quero comprar. Não! Peraí, tá aplicado animal. Você tá com hate também? Abre o inventário e vê. Não tô, eu não tô. Não, então eu tô. Não me mata. Ah, gastei dinheiro com porcaria também. Você gastou com porcaria. Que que você comprou? É, não quero falar sobre isso. Tuguin, você gastou dinheiro só pra gastar? Aham. Então tá bom. Cara, eu tô com pressa 2, eu vou quebrando as pedrinhas aqui rapidão pra gente já limpar uma área então. O meu objetivo de vida, Tuguin. Eu só vou ser feliz na vida quando eu limpar tudo aqui. Tuguin, você tem uma bota? Ué, pula lá embaixo pra testar. Então, uai. Vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Peraí, agora não. Tem que gastar pressa aqui. Ah, ela gasta. É de tempo, né, cara? É cinco minutinhos. Tuguin. Tô comendo um sorvete. Ah, não trabalho. É, pô. Tô falando, gente, Tuguin, uma pessoa complicada. Para de me chamar. Depois que você começou a namorar, Tuguin, você virou outra pessoa. Lá vem, mano, essas histórias. Quando que eu comecei a namorar? Quando? Ah, bom, pelo seu histórico aí, mano, faz uns anos aí, porque, né. Bom, gente, pra quem não sabe, mano, o Tuguin era a pessoa mais legal do mundo, mano. Trabalhava, minerava os blocos de pedra aqui, ajudava a comprar os upgrades. Não comprava a bota de... Começou a namorar, gente? Esse namorador aí é um perigo, mano. Ele é um perigo. Vamos testar sua bota, vamos testar sua bota. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Sabe qual é... Mano, eu perdi um coração. Sabe qual é a vantagem disso? Você morre ou não? Eu vou comprar uma bota! Não, mentira, Tuguin, eu vou gastar os 80 mil em mais upgrades. Tá bom, gasta em coisa útil. Mano, tem um upgrade aqui, ó. O derretidor de lava, é 70 mil. Tuguin, nós tá ganhando agora 500 por segundo a mais. É 800, não? Não, 500. Não, é que com o lava smelter foi 500 a mais, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Mano, o próximo upgrade é 250 mil, Tuguin. Tuguin, olha onde ganha por segundo. Olha onde ganha por segundo, Tuguin. 1.040. Mano, tamo quase virando uma placa de vídeo já, né? Tamo quase na 1080 já. Tá, seguinte, LG. Eu vi aqui, mano, e tem mais um nível de picareta que a gente ainda não põe atrás. Qual? É uma picareta de 100 mil. É a picareta... 100 mil?! É, aham, 100 mil. É uma picareta... Ô, Tuguin, nós tava com 100 mil agora, Zé. Ué, você gastou? Olha o nosso ganha por segundo. Ah, não. Ô, Tuguin, eu não sabia. Pode ficar tranquilo que assim que a gente conseguir o nosso 100 mil, eu vou comprar uma picareta pra mim, tá bom? Pra você e pra mim? Tá bom, tá bom, tá bom. Pra todo mundo, pra todo mundo. Tuguin, olha quanto a gente tá ganhando. Ô, eu não quero mais minerar, não. Já tá farmando sozinho aí, mano. Mano, Tuguin, 2 mil por segundo. Os blocos caíram sem parar aqui. Mano, Tuguin, temos 150 mil, mano. Venha fazer as ondas, Tuguin. Tá, eu vou falar pra você. A gente já vai liberar aquela ruína, aquela porta lá? Não dá, Tuguin. Tem que achar. Seis blocos de minério. A gente não achou nenhum ainda. Mano, eu vou te explicar, Tuguin. Comprei a tua picareta. Comprei, compre aí que eu explico. Comprei. Deixa eu comprar a minha. Vem pra trás. Ah, Tuguin. Não. 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 Devolve. Na moral, na moral. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, por favor, por favor. Você quer essa picareta? Vem pegar, vem pegar, vem pegar, vem pegar, vem pegar. Meu Deus, você me mata. Me dá a picareta. Eu vou gastar. Eu vou comprar outra, então. Eu vou comprar, eu vou gastar mais 100 mil. Não, 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 não. Não gasta, não. Pelo amor de Deus. Não gasta. Ô, Tuguin, vamos comprar presta 2 pra nós dois? Me da rapida uma coisa pra sua picareta. Tá, peraí. Que eu tenho que ir lá também, se não eu não vou conseguir pegar a presta 2. Então, o que eu estava falando era o que para a gente liberar a suína, a gente tem que conseguir seis blocos de cada minério, correto? Eu tenho certeza que esse bloco está naquele lugar de minerar. Tipo aquele de barro que a gente achou, sabe? Sim, 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 sim. Quando vai ter que minerar. Cadê você? Olha lá, que era mesmo que eu perdi o da rua. Vai, compra ele pra você, compra ele pra você. Vai, corre, 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 corre. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bora, não me ataca pra gente minerar. Meu Deus, eu bora, 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 bora. Sem querer, eu não sabia. Não, dá, dá, não, vai, vai. Tugin, bora aproveitar esse momento aqui e vamos limpar as camadas em vez de fazer esse buraco louco aí. Eu quebrei um pouquinho o mapa aqui sem querer, mano. Dei uma bugadinha aqui. Normal, Tugin, normal. Falta o trabalho, sai do servidor, fica comprando cama pra dormir, quebra as paredes dos limites. Normal, Tugin, normal. Esses namoradores são tudo iguais, gente. Tô falando com vocês. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia da hora, eu tenho uma ideia da hora. Qual que é a sua ideia da hora? Isso aí. Qual? Ah, Tugin, para, para, aproveita a pressa dois, aproveitei, deixa. Eu nunca mais te chamo de namorador hoje. Ih, eu vou te encher o saco, vem cá. Tá, não, eu tô com o coração, não me ataca. Mano, Tugin, quanto tempo você tem de pressa ainda? Ah, 10 horas. Você tá comendo de novo? Eu tô comendo, mano. Toda hora, toda hora. Tô tendo 10 horas de pressa aqui. Tugin, eu posso estar com pressa, mas no fundo eu sou uma pessoa calma, sabia? Ah, é? Vamos ver se eu acalmo, vamos ver a tal geladinha, então. Eu, eu fiz um chazinho na minha xícara de natal. Pode fazer o que quiser, nada me afeta, nada me afeta. Mano, mano, me mexe em paz! Ô, Tugin, Tugin, me apreça, me apreça, me apreça, com meu coração. Ô, Tugin! Eu vou dormir um pouquinho aqui. Eu vou dormir um pouquinho. Mano, Tugin, olha a nossa grana! Cadê? Cadê? Vamos ajudar com 4? 4? Não, não, não. 400 mil, Tugin! Mano, agora, cada pedra que nós quebra, a gente ganha 80 contas, Tugin. Você achou mais alguma coisa, por sinal? Não achei nada, mano. Cara, assim, se a gente limpar a mina e não achar nada, eu não sei o que sobra pra nós fazer. Tem o trago de arqueologia, né? Que a gente não foi atrás ainda. É, mas ele é um milhão, gente. Ainda não tem um milhão. Meu Deus. Tugin, achei alguma coisa. Achou o quê? Cadê você? Aqui, ó. Vem pra cá, aqui, ó. Parque o botão! Metido, não faz nada. Ó, tem outra escada aqui. Ah, bora, 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 bora. Dá-se, 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 dá-se. Eu tô com pressa ainda, eu tô... Ah, tá acabando minha pressa, eu tenho que cavar rápido. Dá pra comprar mais, né? Ó, peraí, é aqui a área inicial? É. Como ela se conecta? Mano, Tugin, tem mais coisa pra achar, mano. Tem mais coisa pra achar. Vamos cavar todo o chão aqui, vai. Minha pressa vai acabar em 6. Tugin! 4, 3, 2... Tugin, a gente apenas não tava no local certo. Olha isso aqui. Refil Gravel. Tugin, Gravel. É com a pá! Ah, achei da hora, achei da hora. Ah, eu também vou, vai, é um atalho. Eu quero comprar mais pressa também. Vamos lá comprar pressa, Tugin. Olha, tinha um item que fazia de tipo o topo aqui da mina, né? Quero comprar ele pra mim um pouquinho. Tugin? Gente, olha o Tugin! O cara tá ao contrário. Mano, o Tugin fica até o contrário para não trabalhar, né? Chega a ser surreal. Chega a ser surreal, gente. Chega a ser surreal. Bom, o próximo upgrade, que é um milhão, né? Eu vou comprar... Eu vou comprar mais reche e eu vou gastar o resto tudo em upgrade. Acho que é a melhor ideia. Na real, eu consegui algum minério fazendo aquilo lá ou não? Pior é que não, né? Eu acho que o segredo para conseguir os outros minérios vai ser quebrando mais locais como aquele lá que a gente tava. Alguma hora a gente vai acabar liberando algum minério para colocar. Tugin, olha quanto por segundo nós tá ganhando agora. Ah, é... 100 mil, 10 mil. 10 mil, Tugin, 10 mil, 10 mil. Queriam 100 milzinha agora, queriam 100 mil. 100 mil é muito, cara. Calma, vai comprar a pressa para você poder minerar tudo. Agora que eu descobri que dá para achar esses locais aqui, mano, eu quero achar tudo. Eu quero achar tudo que é possível. Então, para ver se tu encontra que eu acho que... Então, eu descobri um jeito aqui com a pressa que dá para a gente cavar, tipo, muito ao mesmo tempo. Eu tô fazendo aqui, é o método minerador 2 mil, cara. Vou até colocar num cursinho ele para vender. Pressa 2. Se eu comprar de novo pressa 2, será que você vira a peça? Não, mas vê se aumenta o tempo. Comprei para testar. Não aumentou, só gastei dinheiro. Ah, é boa, 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 alguém tinha que testar, né, alguém tinha que testar. Ah, não, a gente gastou 50 mil atos. Ô, Tugin, estamos mandando aqui no chat da live que tu não gosta de trabalhar, cara. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ó, ô, Tugin, vem cá onde eu tô aqui para você ver o que eu tô fazendo. Pera aí, eu tenho que coisar a pressa aqui. Eu tô indo, tô tentando descobrir. Ah, tô vendo, vou estragar todo o plano aqui, ó. Ah, tá bom, pode imaginar então, pode imaginar então. Bora, bora, bora. A ideia é a gente arrancar essas pedras tudo aqui, só que não deixa umas pedras voando do nada, porque senão a gente não vai conseguir quebrá-las depois daí, tá ligado? Aham, entendi, entendi, entendi. Você vai fazer isso, né? Eu? Tugin, você é muito previsível. Você é muito previsível, Zé. Cara, eu tô limpando tudo aqui. Ai, pá. Pá. Ai, pá. Vem cá. Ele vai me dar o baile, mano. Sobe aí, Tugin. Eu tô vendo. Não tá, não. Ai, ai, ai. Legal. Tudo fechou aqui. Oi? Meu Windows simplesmente minimizou tudo na hora que você matou. Mas o seu jogo fechou? Não, não. Ah, tu perdeu a pressa. Eu perdi a pressa. Não foi uma ideia muito boa agora pra pensar assim, né? Tipo assim, de verdade mesmo, né? Vai perder a sua também agora. Ah, não. Eu me senti humilhado agora. Não. Tugin, a gente chegou a um milhão de dinheiros. É verdade. Vamos comprar o arqueologia. Sai, sai, sai. Jodeio. Tugin, 10 mil por segundo por um milhão. Eu comprei. Ah, o cara nem encheu. Eu tava quebrando esse tempo inteiro com a picareta errada. Tugin, tamo ganhando agora 30 mil por segundo. Tugin? Eu sei lá, eu achei que ia ser legal. Eu não tô conseguindo ficar, sentir felicidade pelo fato do nosso upgrade. Eu só tô sentindo tristeza, cansaço. Você tem que comprar aquela parte de teleporte, cara. Ela é boa. Pô, muito cara, mano. Eu sou meio pãozinho. É 600 conto. Você tá ganhando 30 mil por segundo, Tugin. Vou lá comprar, vai, vou lá. Compra várias, compra várias. É na casa inicial, ela tá? Pera, gasta? Sim, você coloca lá na segunda mão. Você gasta. Você gastou um só porque eu tentei te derrubar? Tugin, você ganha 30 mil por segundo. Gastar 600 conto é ruim? Mano, Tugin, você precisa mais mão de barco que eu conheço, tá bom? Vou comprar aqui, eu vou comprar aqui. Um, compra várias. Pera, não era esse aqui. Que tu tá com... Comprou outra cama, Tugin. Não. Não. Gê, olha ali do lado. Olha no sujeito. Chegou um milhão de novo. Gê. Oi. Tu comprou a pá. Eu comprei a pá errada. É errada? Como errada? Essa daqui é de arqueologia. Qual que tu precisava? De teleporte. Ah, a do teleporte da nossa base. Comprou uma pá de arqueologia pra mim também? Vou lá, é um milhão. Tá, é de teleporte nessa casa inicial de quando morre, sabe? Mano, a parte boa, Tugin, é que lembra isso que a gente tava ralando pra ter cemlão. Agora, tipo assim, ah, comprei uma pazinha ali de um milhão, haha, troca de bala, sabe? Comprei, tem duas. Três. Eu comprei três sem querer LG. Tá, aí foi desnecessário, né? Vamos combinar. Ô, Tugin, achei os blocos de músculo aqui do nada, mano. Acho que tem mais alguma coisa aqui. É com isso aqui que cava? Me dropa uma, me dropa uma aí. Eu não sei pra que que serve isso, pra ser sincero. Mas a durabilidade dela é baixa, sim. Veio assim, toda estragada. Tá bom. Pera aí, vamos cavar em volta desse músculo aqui, que eu acho que tem alguma coisa aqui, talvez. Tá, vamos lá. Ó, não tem nada. Não tem nada. What? Mano, tem que usar alguma coisa pra quebrar isso aqui. Tenta cavar, tenta cavar. Aperta o botão ali, aperta o botão ali. Deixa eu apertar. Nosso dinheiro tava quando eu aperto isso aqui? Não, não faz sentido. O que será que esse botão faz? Não sei. Tem uma escada aqui, não tem? Aqui, ó. Essa já tinha. Não, essa já tinha antes. Mas pro meio do nada, essa escada... Pera aí, pera aí. Fica no final da escada pra apertar o botão, então. Pera aí. Aconteceu algo? Não. Oxi. Ué? Estamos perdidos. Tuguinho, você quer testar a pá de arqueologia lá? A pá aonde? Nos Gravel lá que tinha lá embaixo. Ah, é o Gravel, é verdade? Vamos lá. Tá escrito na pá que era pra usar na Gravel. Nem lembrava do Gravel. Vamos ver o que pode vir aqui. Esmeralda. Netherite. Cobre. Tuguinho, é assim que nós vamos conseguir as coisas pra liberar o banco. Ah, é? É, por causa que aqui vai ter as coisas pra gente. Ah, vamos lá. Vai ter os minérios. Ô, louco! Revalo eu. Ih, quebrou minha pá. Pô, você tá muito rápido. Espera, espera aí. Quebrou minha pá já, quebrou minha pá. Ih, quebrou também. Ah, você... Eu tenho duas. Calma aí, falta quantos pra quebrar? Falta onze. Vai lá, vai lá, bora, você chega lá. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Me droppa todos os minérios aí, eu vou juntar eles pra ver se dá pra colocar na ruína lá. Cê vai juntar nada, cê vai me roubar. Nosso dinheiro é junto, não tem como eu te roubar. Ah, mano. Ó, deu pra fazer um bloco de ferro. É, lá vem de fogo, né? Um bloco de ouro, um bloco de cobre e só. Vamos lá em cima tentar colocar os blocos. Ah, tá. Ô, não tem... Calma aí. Eu falei pra você comprar. Eu comprei o errado nessa hora aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, vamos comprar, cola em casa aí. Tuguin, cola aí na arqueologia, Tuguin. Calma aí, calma aí, eu tô indo. Tá bom, pera aí. Bloco de ouro. Eu coloquei o bloco e tu morreu. Não, talvez eu tenha caído ali no buraco. Ah, tá, menos mal então, menos mal então. Fiquei preocupado. É que foi assim, bem na hora que eu coloquei o bloco, Tuguin morreu. Tá, e agora? Ó, olha aqui, ó. Eu clico no bloco de ferro, bloco de cobre. Só que agora faltam esses três aqui, só que a gente não tem o suficiente ainda. Tá, vamos lá. Eu vou comprar mais daquelas pá lá e eu trago pra você aqui, ó. Tá, é. Não, você comprar mais pá, comprar umas pás aí e comprar o refil. Enquanto isso, eu vou quebrando as pedras pra liberar as coisas, pode ser? Bom, vai lá. Compre umas três pá já tá bom, eu acho. Três? Já tá bom, pode voltar, pode voltar lá. Usa pá de ouro agora. Dropa a sua pá de ouro no chão, dropa. Prontinho. E duplicou ela lá. Ela duplicou, veio, veio lá pra mim também. Faz sério? Enquanto isso, eu vou comprar uns upgrade e vou minerar as pedras pra gente limpar a mina toda. Eu comprei o bagulho de resto e não veio. Ué? Ai, será que veio pra mim? Às vezes veio pra mim, cara. Nossa, tem que comprar mais. Só que a parte boa, que a gente tá tirando 60 mil dinheiros por segundo. Mano, é quase um negócio de resto. Não, é um negócio de resto por segundo. Já dá pra você comprar e nem vai fazer falta mais. Tá, mas eu vou comprar resto. Bem, tem algum jeito de ir pra loja rápido, né? Cara, podia. Tem como teleportar pra loja. Tô ficando... Ó, mas eu vou te mandar papo que eu tô gostando dessa vida de minerador aqui. Eu tô não. Não? Então tá bom. Não. Aqui ó, agora eu estou com resto. Agora eu vou fazer farm infinita de minérios aqui. Tá, pera aí. Ó, lembra, se precisar custa 2 milhões, mas clica na plaquinha que ele vai dar refil. Ele vai colocar de volta todos os graveiros, tá bom? Pera, tem como dar refil? Eu tô indo te mostrar. Não, 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 pera aí. Não, 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 não. Calma, calma. Assim, ó, Tuguin. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Tuguin, achei mais uma passagem secreta. Achou? Ua, é do Nether. Reste 2 Eterna por 10 milhões, Tuguin. É a minha meta. Vou comprar só upgrade pra isso agora. Tá, vamos indo aqui, ó. Não, 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 não. Pare fazer o que você quiser, Tuguin. Eu tenho o meu objetivo de vida, que é o Reste 2 Eterno. Nada mais me importa na vida. Será que essas grava não dá pra chegar em algum lugar, não? Ficar cavando reto aqui. O quê? Peraí, cavar tudo. Elimina todas essas grava pra gente ver se acha alguma coisa. Pode tomar passagem secreta lá, né? Não pensei nisso. É isso que eu tô pensando. E outra coisa, eu não sei do que tá faltando lá. Quais blocos de minério que tá faltando? Tô pegando tudo aqui. É netherita, diamante e esmeralda. Oh, cheguei no limite. É uma parede reta. Peraí, faz isso aqui então. Compra o refil pra você poder colocar mais negócio. Calma aí, calma aí. Ainda não consegui os blocos que eu queria. Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, Tuguin, já estamos ganhando cento e quarenta, cento e cinquenta mil por segundo. Você tá calculando ainda? Não, tá escrito ali na série. É que eu quero... Mano, Tuguin, posso te contar um desabafo? Uma coisa honesta aqui? Eu tenho um sonho na vida desde criança. Sedentarismo, eu também tenho. Um sonho, não um problema. Ah, tá. Você quer ser o meu sonho, Tuguin? É. Meu sonho. Sempre foi ter pressa 2 eterna por dez milhões. Ah, larga essa pressa 2 aí, rapa. Mano, eu vou comprar, é meu objetivo devido. Você conseguiu os minérios? Tá bom, tá bom, tá bom. Me ajuda a cavar, Tuguin. Pera que eu peguei os minérios aqui, eu tô indo lá. Só não consegui a de netherite, velho. Oh, cadê a crafting table aqui? De netherite, você não conseguiu? Peraí, eu vou aí com você, eu tenho um pouquinho de netherite. Deixa eu captar aqui, ó. Tá, ó, esmeralda, diamante e netherite. E eu tenho uma dúvida, se eu já tiver o bloco lá e tentar pôr, será que ele empilha? Não, por causa que você apertou o botão e ele substitui. Tá, eu acho que eu consegui todos os blocos aqui. Eu vou pôr aqui, ó, o que tá faltando, o diamante. O de ouro já foi, Zé, o de ouro não. Agora de esmeral... Calma aí que eu não fiz o esmeralda, calma aí. Eu te dropei esmeralda, é pra certeza. Tá bom, tá bom. Tugging, você acabou de chegar a 20 milhões, mano. Vai dar pra comprar o Reich. Ah, da hora, da hora. Esmeralda. E netherite, vai. E o de netherite, que eu não vou pôr. Passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. Não, para aí, para aí, passa pra cá. Meus blocos, minhas regras. A gente só vai pôr aquilo ali, eu só quero pôr ali depois que você cavar isso aqui tudo aqui pra mim. Então pelo menos me ajuda, vamos comprar o Reich 2 infinito, cola aí. Minha preocupação é morrer aqui de queda. Você não tem comprado a botinha lá? Eu comprei. Tugging, eu gastei 10 milhões no Presta 2 infinito. E você? Pera, é individual? É, vai lá comprar pra você. Ah, a gente já tem 10 milhões? Tugging, a gente tem 18 milhões. Eu acho que a única coisa que dá problema pra gente é dinheiro agora, Tugging. Então, vamos esvaziar essa mina aqui primeiro, velho. A gente mal acabou isso aqui, tá me dando gatilho, tá me dando tique, tá me dando tudo, toque. Ah, tá dando tudo, né? Menos vontade de trabalhar, né? Aí é difícil ter vontade. Mas só, Tugging, na real falta bem pouquinho, né? Bem que você falou, podia ter uma TNT pra gente colocar aqui, né? Isso é bom. Ia, ia. Oh, mas a gente não descobriu o que é esse musgo que fica voando aqui. Cara, eu acho, eu acho que aquele botão que a gente apertou tem alguma coisa, algum significado. Só vamos ter que descobrir. Falta muito? Não, falta um pouquinho. Você vai no meu pé de novo, Tugging? Já jogou aquele jogo lá? Que jogo? Splitch. Como que é? Não é Splitch. Splitch? É Splitch? É Splitch ou é Splitch? Escreve, 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 escreve. Não quero. Não, escreve aí. Escreve aí. Escreve aí, Tugging. Não é Splitch? Não é Splitch que faz de quebrar embaixo do bloco da pessoa? Não era Splitch? Você falou? Não sei se é Splitch ou Splitch. É Splitch. Ah, tá. O pior é que dá pra fazer um aqui, né? Ô, Tugging, já que você quer que a gente limpe a mina toda, se eu clicar no botão de reset a mina, você vai ficar meio bravo. Aí, um perdeu! Uhul, trouxa! Ô, para aí, aí eu... Ah! Eu vou te derrubar, eu vou te derrubar então. Victor... Eu quero que eu tô com fome, eu não consigo correr. Ih, eu também, agora que eu vi. Tugging! Eu não vou cair, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Qualquer momento, qualquer momento, qualquer momento. Calma. Ah! Eu caí de novo. Caiu! Eu admito derrota. Invicto. Invicto. Não, Tugging, não aguento mais, Tugging, não aguento mais, Tugging. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Mano. Acabou! Acabou tudo. Acabou tudo mesmo. Acabou. Agora eu te dou o direito de pegar isso aqui na mão. Obrigado. Vem cá, vem cá. Mas pera, pera, Tugging, não acabou tudo não, mano. As gravel ali. É verdade, tem as gravel, né? Entra ali, nas gravel. Eu não tenho par. Ah, tá. Tá, LG, pega aqui a sua netherite ali, vai lá. Sabe que o bloco de netherite não queima, né, Tugging? Mas você queima. Eu vou colocar o bloco sem você. Eu vou colocar o bloco sem você. Eu vou colocar o bloco sem você. Eu vou colocar o bloco sem você, Tugging. Pera, pera, pera. Eu quero ver, cara. Mano, ô, Tugging, nesse tempo que a gente ficou limpando a mina, olha, olha a nossa grana. A gente tem 87 milhões, Tugging. Pra mim não aparece esse número, pra mim tá ficando o número ali. Ah, porque ele fica bugado? Tugging, nós tá ganhando agora 280 mil por segundo. Estamos ganhando agora 300 mil por segundo. É. Eu vou parar, dá pra eu ir infinito nisso, Tugging. Tá. Olha a altura da torre, Tugging. Cadê? Aqui. Não tô vendo. Eu tô começando a achar que você realmente não vê. Você não fala onde é, mano. Deixa, deixa o Tugging, gente. Deixa o Tugging. Temos todos os upgrades. Temos aqui o de quadruplicar. Agora, cada pedregulho que a gente quebrar, Tugging, vai nos dar 1.200. Pena que não tem mais nenhum pedregulho, né? A gente tem tudo daqui já. Então, vamos colocar o bloco de naderita e vamos liberar o banco da cidade. Mas antes, você pode dormir lá pra gente fazer esse de dia num clima bonito? Ô, Tugging, na moral, até na hora de receber o prêmio, você tá dormindo, mano. Toda hora. Ô, Tugging, na moral, na moral, na moral, Tugging. Eu vou revelar as coisas aqui sozinho. Mano, mano, gente, na hora de trabalhar, na hora de não trabalhar, na hora de comemorar. Tugging toda hora, gente. Tugging, vem cá comigo. Ó, pega a sua pá e vamos lá pra mina. Aonde? Vai pra você? Tugging, aqui, me siga. Se a gente conseguiu os seis negócios da ruína, significa que liberamos o banco. Mano, o que será que tem aqui, Tugging? Esperar um banco de utopia melhor aqui, hein? Mano, vamos... Pra quem tem 100 milhão na conta, a gente tem 100 milhão na conta, tá? Ó, Tugging, esse banco é meu fuleiro. O que que tem aqui? Comprar mais uma quarry. Vai dar... Tá bom. Ah, Tugging, graças ao banco, agora a gente ganha 130 mil... Não, 1 milhão e 300 mil de dinheiro por segundo. E agora? Agora, Tugging? Agora não tem mais nada, não. A gente zerou o mapa, Tugging. A gente zerou o mapa, Tugging. E esse cara aqui? Ele? Não sei também, honestamente. Mas zeramos o mapa. Tugging, tamo junto. Vídeo maneiro na tela. Ah, agora pra você clicar, mano. E... Ô, Tugging, pra clicar no vídeo você não precisa ser preguiçoso, tá bom? Ó, ó, ó. Tem esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Ai! Ô, bateu em mim. Vai lá. Valeu. Essa o vídeo é bem.